bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem falou sejam bem vindos a mais um vídeo de Fulmoner's War dessa vez eu vou falar sobre a atualização que teve no Fulmoner's War tá é uma atualização bem interessante ok é a versão 3.4.0 aonde agora você pode ficar de um espectador né como anfitriões aí nas batalhas globais tá ou você pode ser convidado a assistir em tempo real uma batalha uma luta aí do seu youtuber favorito ou do jogador top aí que tá fazendo global e também foram adicionados novos desafios galera tá e parece que esse que esse desafio ali ele não não é vai ser aplicado novamente tá ele só vai ficar ele não é um desafio diário pelo que eu entendi ok eles vão ter que fazer vocês vão ter que ir lá na abinha perto do do monstros ali no caso ali desafios né que o livro normal aí você vai ter a sua missão diária tá isso é normal ok é espero só que a música não esteja muito alto ainda mas deixa eu dar uma diminuída aqui na música porque eu acho que deve estar bem alto bom beleza agora ficou um pouquinho mais baixo bom galera é o negócio é o seguinte tá o que acontece aqui é eu vou precisar simplesmente fazer algumas coisas tá o primeiro aqui ele já tá aberto né era o que já tinha lá dos desafios etc eu não vou mostrar esse daqui pra vocês ele fala aqui ó veja seu chefe da floresta aiden três vezes é isso daqui depois eu vou fazer mas ele já abriu aqui é o treinamento de monstros ele pediu aqui pra mim treinar é um monstro do tipo ataque né até level 15 só que eu já tinha um monstro é o que eu fiz eu já tinha um monstro aqui é de ataque no caso eu tô fazendo no veromos tá que era a harp certo a ramira né ela já tava level 27 então deixei ela leva 28 né fui jogando coisa aqui e simplesmente completei o desafio aqui né e eu pensei assim ó vou começar a gravar a partir daqui beleza vou lá vou coletar ó aí beleza foi mandada né aí aqui deu clear aí ele abre aqui é falando assim ah você precisa completar um conjunto né é de runas blade tá e aqui um conjunto é de runas fatal ou seja eu já tenho só eu tirar a runa e colocar de novo que ele vai habilitar isso daqui a mesma coisa acredito eu que serve pra questão de você potencializar a questão das runas e aí sucessivamente tá aqui ele diz ah adquira uma runa energy três estrelas tá é você pode simplesmente comprar ou dropar no modo cenário né é que nem ela tá explicando aqui certo não sei se comprar na loja vai dar boa mas acredito que sim na questão do nível de habilidade do monstro que que acontece ela fala assim ah vai lá e aumenta qualquer tipo né o o monstro ali tudo mais mas eu posso usar monstros é repetidos tá então eu vou tentar fazer aqui essas essas novas missões aqui a questão da masmorra diária ainda eu tenho que completar o primeiro treino depois fazer as masmorra diária ainda eu não fiz nenhum é aumentar o nível e fazer o mestre gigante ali vamos ver então isso daqui vai ser um vídeo bem longo sobre essa atualização né vamos completar algumas missões aqui tá né é outra coisa também é o sobre o cálculo é das moedas do de evento eu gostaria de fazer um vídeo próprio para isso mas acho que eu vou intercalar né esse evento aqui eu consegui pegar duas mil é moedas aí tá então são quatro dias que tá rolando evento tá rolando desde o dia 10 e eu gostaria de né mostrar pra vocês aqui vocês já devem saber que cada né três energias ali vale uma moeda a cada um ticket da arena que você usar você não precisa completar o mapa você precisa gastar isso tá e o mais importante aqui é o check-in sempre depois no meio dia no horário de Brasil já vou fazer aqui vou pegar mais 50 mães no primeiro dia galera eu consegui pegar 488 moedas tá então o que que eu vejo aqui se eu pegar e colocar uma calculadora aqui por dia tá conseguindo 488 né nós vamos chegar aí no quarto dia tá é para mim pegar em mais ou menos 1952 moedas só que o que acontece é teve alguns refil porque o pain de nível duas ou três vezes então consegui pegar mais refil porque o cálculo chulo assim seria o que que eu consigo gastando em energia eu ganho ali 80 energias por dia tá às vezes você pode ganhar mais ou menos eu consigo gastar três refil do próprio jogo por dia então eu multiplicaria por três eu pego 240 bem tranquilo né vou somar a quantidade de arena a mesma coisa só que são três eu consigo fazer aí é a arena são 10 então eu consigo fazer aí 30 arenas por dia também é vezes três né vai dar aí 90 mais 240 eu vou ficar aí com 330 né só que eu invoquei nenhum monstro três estrelas e o check-in ele me dá simplesmente mais mais 50 por dia então eu tenho 330 mais 50 de energia tá vou conseguir aí 380 que é a média de energia né ou seja 380 moedas por dia essas 380 moedas você pode multiplicar ali são 380 moedas por dia é vezes são 20 dias tá então você vai conseguir aí um total de 7600 moedas por dia tá então é bem fácil fazer é esse cálculo aí tá lembrando que quando você for trocar a runa a primeira de graça eu peguei energia veio uma runa bem boa que eu já vou mostrar para vocês e a na loja mágica aqui eu já vou trocar só que eu vou trocar esse pergaminho aqui parece que o pergaminho lendário ele pode vir monstro três estrelas isso vocês estão vendo que tem esses números embaixo ali que que acontece com esses números eu só posso durante o evento pegar coletar apenas uma vez não é diário tá eu achei isso meio complicado mas enfim diferente da mana é diferente da do refil ali né que é uma vez por dia tá então assim é eu vou gastar ali no total é duas mil moedas então vou começar assim vamos supor que eu conseguir que durante os 20 dias 7600 moedas é óbvio que eu vou conseguir mais do que isso tá então assim se eu pegar ali e debitar os dois mil né aí eu vou ficar com 5600 menos 500 ali menos é suponhamos que eu pegar aquelas pedra de runa ali também seriam 1500 menos é 350 vai dar 450 menos 150 menos 150 menos 150 já tenho 3.150 sobrando mais é menos 300 ali que são os pergaminhos místicos eu ainda vou ter 2.850 moedas para gastar até o final do evento que vou acabar gastando aí em mana e em energia uma vez por dia tá que são repetitivo ou seja vai sobrar moeda dessas moedas que sobrarem eu simplesmente vou tentar a sorte aqui em runas energy para fazer meu ramagos vou tentar runas guard ali para fazer é o meu é gasta 250 né então assim eu sobrou no meu cálculo aqui 2.850 divididos por 250 eu posso pegar 11 runas tá 11 e rodas daí 27 de rodas né mas as rodas podem ser repetidas então você pode pegar várias só que acontece eu consigo realmente pegar as 10 rodas com que sobrar então assim é eu pretenderia é focar nas rodas de energia e de fatal né porque eu não vou fazer pvp agora então eu preciso farmar preciso dar dano é preciso melhorar as rodas do rock também eu peguei acabei pegando é o x isso aqui é para pvp mas acredito que eu pegando runas ali eu não tenho uma valente também que seria necessário e às vezes pode vir runas problemáticas runas porcarias mas daí paciência ou seja eu vou conseguir pegar as 11 tudo isso é possível aí com esse cálculo essas moedas do evento então achei o evento bem legal porque não é um evento cash tá achei isso bem interessante né deixa eu só fazer um negócio aqui antes entrar aqui a beleza falta 10 horas para completar mas se eu não atacar aqui eu posso meio que me ferrar né nossa tá bem forte lá deixa eu atacar alguém que esteja fraco pra caramba aqui mas eu não vou fazer isso agora porque eu tô falando aqui pra fazer é os desafios e o vídeo a game play é sobre os desafios os treinos de monstros tá como mencionado antes né eu preciso de um conjunto fatal e um conjunto blade beleza então vamos lá então vamos fazer junto aqui é conjunto fatal eu simplesmente vou fazer isso daqui ó deixa até deixar aqui na nas runas fatal aqui ó né é uma runa durable só pra mim não confundir né porque vai que eu tiro a runa e coloco outra runa aí eu me ferro né beleza é a durable que eu preciso beleza vou remover beleza já removi ela vai vir pra cá né cadê ela runa fatal runa durable beleza vamos marcar vou fechar o conjunto ok ó lá ó já foi adicionada uma nova missão tá vendo aqui ó excelente né e agora vamos fazer aí a runa blade porque que eu tô fazendo os dois ao mesmo tempo porque cara essa potência de runa aqui ó ele quer que eu faça ó potencialize uma runa fatal três vezes e aqui embaixo ele quer que eu faça uma runa blade três vezes tá então vamos lá né é vamos agora fazer um set de energia eu acho que eu tenho energia cara aqui ó vou na blade na verdade opa deixa eu ver se é energia ou blade cara senão eu vejo o ícone e fala outra coisa eu fico louco ó é blade beleza vamos lá então é só tirar e colocar runa às vezes você fica desesperado falando ah eu tenho que colocar runas de novo no monstro não cara não precisa é só você tirar mas pode ficar caro você tirar runa ali então você pode simplesmente que nem eu tenho sobrando aqui ó posso colocar umas runa bem bem bostinho aqui ó porque depois eu vou tirar essa zona desse monstro mesmo aí beleza outra runa aqui que não vai dar problema nenhum beleza tá ali ó runa blade ó lá eu já fiz as duas missões né aí depois eu venho aqui pra pegar os prêmios o próximo aqui é fazer uma runa fatal três vezes e a runa blade três vezes então eu vou lá pego uma runa qualquer vamos aqui na fatal nem sei se eu tenho runa branca fatal ó tem uma fatal aqui ó com hp beleza é só três vezes ó uma runa cinco estrelas blá 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 não ai caramba fiz merda puta que pariu cara era melhoria eu dei marcar cara ai fudeu nossa perdi a runa ô animal de teto não li né cara tem que remover a runa cara nossa velho fiz uma cagada enorme que bom foda-se vou ter que ir atrás dessa runa fatal depois né e construir runas puta que pariu cara é falta de ler cara foi destruída mas eu quero melhorar ela cara puta que pariu sou um animal mesmo e era para cair aqui nossa cara me fudir bom foda-se melhoria dá nada galera dá nada porra que bosta hein bom vou ter que ir atrás de uma runa fatal agora para colocar ali né uma runa cinco estrela mais mais nove vai ser destruída sim caralho velho falta de atenção é foda velho mas fazer o que né foda-se aí voltou ó runa bosta aqui ó puta que pariu cara me fudi porra velho falta de atenção do caralho mas não dá nada eu sei que vai vir tem um prêmio aqui ó no final aqui ó fatal ah mas é fatal três estrelas né equipar monstro com runas três estrelas mas enfim beleza já fiz a potência ali daí dá pra você ir pegando prêmio coleta aqui ó trinta mil de mana coleta aqui que merda cara fiquei frustrado agora aqui ó mais cinquenta de energia as vezes você não precisa você pode deixar ali pra pra você não ficar acumulando porque tem mais coisas aqui depois ó tá vendo você despertar um monstro você fazer uma runa aí mais nove em todos os espaços que é só atirar e colocar runa aí evoluir o monstro né aí depois que acabar isso daqui vai provavelmente abrir as minhas morras diárias bom eu fiquei frustrado ali porque deu merda né infelizmente porra que raiva cara que decepção cara que merda que merda mesmo cara porra que decepção cara que decepção triste isso melhoria e deu a mensagem ainda só que eu fui retardado né falei mano destruir mano porra nunca mais eu vou conseguir pegar uma runa daquela agora eu vou ter que correr atrás de uma runa fatal lá quando for montar as runas né ainda bem que tem evento ali vai ser tudo fatal até eu conseguir achar e recuperar a runa que eu fiz merda lá vai ser difícil mas foda-se aí beleza então acho que o vídeo eu vou ficando por aqui senão o vídeo vai ficar gigantesco aí ó coleta os rainbows vai tudo pra caixa de mensagem o próximo aqui ó adquirir uma runa energia de três estrelas beleza cara é uma runa três estrelas você pode ir lá pro mapa ou vamos ver se eu consigo aqui ó comprar uma runa energia se tiver três estrelas ou mais opa pergaminho místico isso é bom vamos comprar ó runa swift preciso de uma runa energia fatal opa um pergaminho desconhecido é bom também pra vai que vem food real round não opa tem uma violent aqui swift beleza então realmente vai ter que ir lá no mapa lá né vindo batalha aí eu não lembro onde é que é runa peraí cara bom galera acho que era isso eu vou fazer todos os desafios aqui vou ir abrindo é runa energia de três estrelas mesmo aí vai lá batalha vem qualquer um aqui modo do real pra vir logo pra vir logo uma runa coisada e vamos fazer uma lutinha aqui nossa cara eu não acredito ainda que foi uma runa seis estrelas boa da lápis fodeu né fodeu 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 só que tem o fazedor de runas lá né até o final do evento então foda-se então galera acho que era isso eu vou ficando por aqui se esfaçam ali as campanhas vamos vendo o que precisa e tomem cuidado pra não fazer a mesma falha que eu fiz né infelizmente cara que bosta que bosta falta detenção vai estar até uma dor no coração mas enfim outras runas melhores virão né ou não porque é uma runa que o próprio jogo me deu né agora eu preciso de uma runa fatal seis estrelas ou cinco estrelas né uma runa boa só pra colocar lá cara olha lá já veio aqui a runa energia quatro estrelas vender aí retorno volta aqui a não ser que ele queira uma runa exatamente três estrelas ah são duas runas energia ô animal vamos lá pra batalha de novo vamos enfrentar um mapa diferente meio que tanto faz o mapa cara só pra dropar mesmo então vamos ver se vai dá pra boa modo real cara geralmente vem as runas de três a a quatro estrelas vem mais fácil mas no modo normal vem também né se você tiver com dificuldade e acho que era isso galera então eu peço desculpa aí de eu ter destruído uma runa boa não posso dizer que era uma runa excelente mas era uma runa boa que eu fazer melhoria e me fudir que triste mas não dá nada eu ganhei do jogo o jogo vai me dar outras runas futuramente e eu vou ter que fazer a runa fatal agora e lá vem random a localização da runa fatal mas eu preciso de runa fatal pra outros monstros e até pra trocar algumas desses monstros aqui tá olha lá veio o hp energia beleza cara é uma boa runa cara mas como eu falei né meu ramagos eu acho que tem outros beleza eu vou receber aqui enfim olha lá dropou fez lá o negócio já era então é isso galera eu acho tá vamos coletar o programinho místico aumente a habilidade nessa questão de aumentar a habilidade do monstro ele não diz aqui ele fala qualquer monstro que vai ouvir runa o prêmio aqui cara é um kit de runa fatal 3 estrelas né aumentar a habilidade eu tenho que ver aqui se tem algum monstro que eu tenha já repetido que provavelmente eu tenho um monte de monstro repetido né e dá pra simplesmente queimar tá geralmente garuda tem demais aqui ou até uma hora que acertar um eu posso simplesmente catar esse lulu aqui e catar outro lulu e jogar em cima dele e pronto vou melhorar a habilidade que é o que o evento quer cara vem direto vem muito warbeard cara você vai no mapa que dropa warbeard cara vem muito warbeard sério runa fatal ali é o kit veio o prêmio beleza aí aqui de novo parece que você está se acostumando blá 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 equipe runa fatal 3 estrelas a mais que triste que triste cara e blade 3 estrelas a mais uma pena cara que fez aquela merda uma pena aqui acho que é 3 estrelas a mais fatal né cadê a fatal aqui então vou tirar aqui remove beleza e marca pronto já era olha aqui é blade 3 estrelas cadê aqui blade taxa crítica tá aqui remove cadê cadê aqui remove olha aqui marca pronto viu simples prático econômico aí vai lá já está liberado as quest então é isso galera eu vou ficando por aqui esse daqui alcançar mais 9 em runas de espaço blá 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 essa questão aqui realmente eu não sei se se eu vou ter que tirar e colocar tirar e colocar em todas o que vai dar um custo muito alto mas é algo que pode ser entendeu porque o que acontece você vai ter que remover vai ter que colocar runa lá vai ter que remover vai ter que colocar runa lá né porque tudo aqui eu não sei se eles vão entender como se fosse um conjunto mas vai ter que ficar tirando colocando runa tirando runa colocando runa tirando runa eu posso fazer isso com as minhas reventes aqui pra não confundir porque eu tenho reventes bem bostas né tirando essa daqui né que tem hp mas esse daqui eu quero velocidade tá vai dar um custo alto de mana vai cara mas vamos tentar fazer aqui gostaria de eu remover vamos testar né remover remover às vezes você pode tirar tudo e pode confundir entendeu então pega um personagem bem fácil ali de remover runa e já era se tiver que realmente deixar a runa no personagem a gente vai descobrir tá mas a princípio é assim ó uma runa mais nova eles dizem assim coloque uma runa mais nova travou que droga hein então assim eu vou descobrir se é só jogar runa tirar runa né ó conexão atrasou maravilha fechou junto que porcaria ou se é simplesmente né você upar mesmo runa mais 9 já no personagem ali diz que era só equipar né cara então assim você pode ir fazendo os testes aí pra descobrir né a nova missão é chatinha é perdi uma runa boa perdi cara mas estou frustrado e como eu não quero gastar minhas moedas agora até pegar o programa unidário porque eu quero deixar pro vídeo da cesta do invocador né aí paciência beleza mas então vou finalizando o vídeo aqui já que ele deu esse erro ridículo eu só gostaria de aqui os prêmios aqui ó só gostaria de finalizar o vídeo com louvor né as runas chegaram ali eu até passo tempo pra deixar elas ali e equipar elas em outro em outro monstro eu vou pegar essas runas 3 estrelas fatal ó lá ó taxa crítica né e ataque porcentagem não é ruim ataque HP e dano defesa dano porra boa ó dano crítico ataque porcentagem velocidade ataque porcentagem dano ataque taxa e velocidade talvez eu até possa usar essa daqui pra buffar essa daqui né não sei qual o que que tem na minha lápis aqui HP velocidade defesa e ataque 22% é provavelmente eu substituo essa daqui mas vamos lá eu estava aqui fazendo esse tonight é cadê aqui é desafios missões nossa senhora beleza aqui ele não vai dizer se você está ou não entendeu ele fala assim ó é lhe darei descrição presta atenção no valor que eu vou lá lá aumenta conforme lá lá ó você realmente dando o melhor destino muito bem continue alcançar mais nove runas do espaço né de duas a uma ou eu realmente tenho que upar alguma runa equipado já tá é despertar o monstro cara eu acho que eu vou ter que ter uns rainbows ali mais cinco esse daqui eu não vou conseguir fazer e nem o mais seis eu vou conseguir fazer porque eu não tenho tá então esse daqui vai ficar whatever entendeu espero que quando chegue algum lá eu libere mas morra de ar então vamos continuar lá vamos ver se só tirar e equipar a gente consegue ou se realmente eu vou ter que upar em algum monstro ainda que não tem runa só pra fazer o teste mesmo ou só pra completar a missão né então whatever é cadê aqui é Revenger vamos marcar é que eu tô com pressa cara marcar tinha só uma aqui que eu acho que era essa daqui e vamos embora marcar e por último era velocidade beleza aí a gente vai lá não fez o desafio realmente tem que culpar elas que droga hein não tem problema eu vou ficando por aqui dessa vez é verdade fico decepcionado com essa com essa relação ali de ter feito cagado infelizmente né mas acontece cara desgraçadamente acontece né já vou remover aqui já vou colocar essa runa aqui pra marcar e já vou ir melhorando ela e realmente vou ter que prestar muita atenção né porque aquela outra lá que eu não sei não lembro os status mas enfim se você gostou do vídeo curta compartilha até o próximo vídeo e fui e boas recompensas pra vocês aí nos pergaminhos e nas runas né que serão geradas beleza o que não der pra usar eu ainda preciso de runa fatal pra outros personagens né mas daí paciência preciso de runa trocar as runas energy também do coisa eu duvido cara que em 5 lá não dê não dê runas boas vamos lá vamos terminar aqui essas runas fatais eu vou ver se eu substituo as do hellhound mas enfim travou de novo muito bom tudo pelo evento cara engraçado ele não opor velocidade cara ele opor taxa crítica que triste que triste uma runa 6 estrela cara tinha que ter prestado atenção nisso vamos lá tá bom que as runas de evento cara elas vêm com substatos maneiros maneirinhos preciso potencializar meu ataque porque se eu não me engano acho que falta runa de dano no no remos e na cassandra que é que é a magician nurtured fire de fogo nossa precisão sério mesmo que decepção mas não dá nada acho que não vai afetar muito os status aqui infelizmente que decepção cara que decepção ó 4 estrelas paciência porque eu preciso de runa fatal pro remos e pra esse cara aqui também pra esses dois é enfim quando for pra evoluir algum desses monstros cadê o remos daqui ah tá aqui as runas deles ó 3 estrelas 4 3 ele tá bom aqui mas umas runinhas 5 estrelas fatal pra ele não vão fazer 5 e 6 estrelas não vão fazer muita falta não ó 4 estrelas 4 estrelas de boas as outras 3 estrelas aqui eu acho que esse bicho tá precisando de umas 3 estrelas uma outra coisa cara aqui eu tenho uma runa mais 6 o jogo quer que eu deixe mais 3 mais 6 e mais 9 essa runa aqui será que ele vai entender né porque aqui enquanto eu não completar ele não vai deixar sossegado né ele não diz aqui o que eu fiz ó tô vendo ele não diz mais mas será que se eu fizer nele ali é a runa aqui assim ó mais 9 será que essa runa mais 9 no real round ela vai interpretar o mais 6 porque assim eu vou precisar fechar todas as outras né como mais 9 tá só pra deixar esse bem ciente mas enfim eu vou fazer isso eu vou testar e faz parte porque o que acontece quando você já tem um mon... que nem lá ele queria que eu fizesse um monstro level 15 eu já tinha um monstro level 26 deixei level 27 ele entendeu né aqui eu já tinha uma runa mais 6 aí eu deixei ela mais 9 vindo o personagem então o jogo ia se desenvolver ele já tem mais 6 e mais coisa mas mesmo assim se precisar e faltar essa runa aqui né a mesma coisa serve pra essa daqui ó eu só fiz a runa 6 né aí agora fiz a runa ali a outra né e no final das contas eu coloco aquelas runas que estão que eu ganhei todas se ele não deixar o jogo é deixar a runa que é que vai aqui eu fiz a 6 a 3 e agora a 5 né que eu deixei mais 9 né então vamos ver se ele vai acho que aqui eu não vou ter outro personagem eu vou ter que colocar as fatal aqui nesse remus louco acho que não tem nenhum outro personagem com fatal aqui pra dar uma finalizada aqui infelizmente é não tem nenhum cara teve uns personagens aqui que eu tirei ó tem até esse cara aqui que tá com uma runa sobrando aqui que tá mais 6 né enfim beleza é eu não tenho nenhum aqui eu posso testar nessa bichinha aqui tá então vamos lá é essa runa aqui já foi essa runa aqui é uma runa que falta né mas eu posso marcar porque ele diz assim você tem que equipar a runa então acho que só fazer a runa ali não iria dar certo tá e faltou essa daqui também então essa é a falta né que acontece aqui eu não tinha uma magista de nurture de água cara acho que eu tô ficando louco eu hein vamos melhorar aqui até o até o coisa até o mais 9 essa e a outra daí acho que vai faltar só a runa 1 é a runa 1 também também não deu boa hum sim só deixa terminar o vídeo aqui tá quase acabando o vídeo vou ter que sair galera então enfim né pra quem ficou e aproveitou esse finalzinho aí já viu se vai funcionar ou não o Shunai aqui beleza é que eu tô muito no early game vou precisar de muita runa ainda então até as runas que eu fizer lá naquele bicho lá podem não ser interessantes ah eu fiquei de mostrar a runa energy pra vocês no ensure né tá deixa eu ver se ele vai dar um parado aqui eu já volto aqui rapidão até vai faltar essa runa aqui deixa eu marcar ela aqui é e eu vou mostrar em outro vídeo também cara foi essa runa que veio aqui ó the energy 6 estrelas ataque dano crítico res e hp cara eu achei bem boa essa questão do hp claro ela não tá não tá 9 ainda na melhoria eu gostaria que viesse ali cara uma taxa crítica pra ele né mas tudo bem tá meio bagunçado aqui eu vi essa build no youtuber lá mas eu coloquei velocidade mesmo que era o que tinha né tipo por causa da hp 5% lá e precisão entendeu mas fazer o que cara eram as runas que tinha sobrando aqui beleza depois eu falo mais dele em outro vídeo é caramba cara cadê vamos melhorar aqui eu gosto de runa que tem porcentagem cara pra mim as runas tipo tirando as runas que são flat fixas né que é a 1 a 3 e a 5 são as runas ímpares é eu prefiro sempre tipo dependendo do tipo de runa sei lá ataque porcentagem hp porcentagem ou defesa porcentagem precisão porcentagem não precisa ó esse ataque flat ele é meio bosta né mas tudo bem sabe e dependendo do monstro assim as vezes tipo dano crítico porcentagem na runa 4 tá ele ajuda né muito certo então assim o que eu pretendo assim como sub-status tá tirando o status principal que assim independente de ser dano crítico velocidade na 2 no caso né o que eu prefiro eu prefiro é tipo a velocidade ataque porcentagem hp porcentagem taxa de crítico ou dano crítico entendeu ah mas você não prefere pegar precisão cara só se eu se eu tiver um um personagem ali que precise de precisão porcentagem entendeu por isso que eu falei depende muito da runa né mas não adianta colocar a defesa com o número inteiro sem ser porcentagem eu não sei que seja velocidade mesmo tá aí compensa pra mim caso contrário cara eu olho assim ah mas tem que ver que daí o cara tem lá 2 de defesa e tem tipo 20% de ataque e tem 20% de precisão daí eu falo cara mas aquela defesa ali se eu conseguir trocar futuramente pela reavaliação ou pelo encantar que é trocar os status aqui né beleza senão não adianta cara mas que evento chato ainda bem que eu tenho bastante mana né porque já que trocar substituir não deu boa agora vamos ver se se pegado partindo do pressuposto da runa que ela teria que tá upada assim tudo no personagem que nem eu tô fazendo com essas 3 aqui as outras 3 eu peio em outros personagens mas tem uma só que eu peio em full né que é a runa 6 a runa a runa 3 ali opa legal mais 4 flat novo ataque bosta né e vamos pro finalmente aqui que foram duas runas que já estavam mais 8 e eu deixei só mais 9 vamos ver se o jogo vai interpretar isso senão realmente você precisa partir do mais 3 mais 6 mais 9 né aí pelo menos você vai conseguir essa explicação nesse vídeo se você continua assistindo daí realmente eu vou encerrar por aqui porque eu não vou conseguir fazer um monstro 5 estrelas agora e nem um monstro 6 estrelas e nem despertar um monstro porque eu vou precisar fazer isso com raibons né tá tendo evento de raibons também eu já dropei 3 mas é bem estranho porque falou que o evento ia ser todo dia e não tá acontecendo isso cara ó o pó ataque 13% muito bom olha só quando você pede demissão o que que acontece falou que ia ser amanhã tem ah não é sábado domingo também hoje é sexta-feira tô confundindo cara nossa tô ficando louco e não perca os próximos vídeos tá ó lá travou de novo ó o servidor hoje tá muito usado cara ó meu wi-fi aqui que deve tá muito cagado adquirir uma propriedade ó lá beleza HP excelente tá vamos ver se completou ó lá completou o desafio fechou então viu excelente você não precisa ter ó lá o rainbow quatro rainbow duas estrelas excelente isso você percebe cara é aqui eu preciso despertar toda vez que vem alguma aqui que não veio rainbow né eu venho aqui vejo se o rainbow já tá full né quer ver ó cadê ó aí ó recuperei tudo meu dinheiro que eu gastei minhas manhã opa esse daqui é bom também aqui ó é vamos coletar um deles esse daqui eu vou coletar também e de novo galera peço desculpa por ter destruído minha runa fatal mas eu vou recuperar essa runa ou uma runa melhor assim eu espero cara runas de evento cara elas são boas porque elas sempre vêm forte cara isso é muito bom é o que eu vou fazer aqui ó é melhoria aí você vai lá no rainbow né e faz o rainbow cara evolui eles querem que evolua você vai evoluir um personagem já era e não deu boa quantos são será que não é só um ele quer que desperte espere você já tentou despertar um monstro não me olha com essa aaa opa fiz merda que droga é pra despertar cara tô ficando maluco falei errado galera desculpa tá o que que faltou despertar aqui mano é esse cara aqui ó mas falta essência que triste cara falta 3 essências ou seja por isso vamos fazer aqui a fusão e gasta money preciso só de 3 se você não tiver um personagem para despertar também não tem problema e olha que boa notícia você já pode sacar seu dinheiro opa cagado eu vou poder talvez se eu tiver monstros de food eu vou poder fazer o ramagos daí é despertar cara o animal despertar monstros cadê o tá aqui senão eu ia ter que despertar outro bicho é desperto pronto completei mais uma missão dá skip ali pega lá mais raibos da missão e não liberou as masmorras diárias cara que ódio hein beleza agora tem que evoluir um pra 5 estrelas é esses 5 estrelas daí eu vou ficar devendo pra vocês tem que ser o ramagos e eu tenho que ter 4 personagens né que poderia ser esses daqui ou esse cara aqui mas eu vou deixar vocês na vontade e não vou fazer isso daqui agora esse dali vai esperar já que é um evento que não é diário e foda-se porque eu não vou conseguir fazer isso daqui ah é um 2 aqui aumenta o limite rápido destrava destrava quando você finaliza o vulcão feimão destrava quando você finalizar o primeiro andar do salão mágica destrava quando você finalizar o primeiro andar da fortaleza do gigante cara é sério mano eu já fiz feimão eu pensei que tinha que destravar um ao outro que lixo que lixo cara vulcão feio vou fazer o modo normal só pra trollar só pra ver se destrava o mesmo então galera acho que era isso as missões vão vir vão dar prêmios e paciência né e novamente peço desculpa aí por ter destruído uma runa boa mas eu vou tentar pegar ela fazendo runas fatal até porque eu preciso pra runas 5 estrelas pros outros monstros que ainda não tem ou runas 6 estrelas isso se for uma runa boa se for uma runa bosta eu vou ter que vender mesmo porque daí não tem o que fazer né o que eu considero runa boa eu vou comparar status por exemplo suponhamos que caiu ali que nem a do Isshir caiu a runa 1 ela tinha HP porcentagem e precisão porcentagem né e acho que tinha porcentagem de HP também né ou porcentagem de dano crítico então eu fiquei com ela e eu não tinha runa pra usar no Isshir entendeu eu não tinha não tinha nada de runa aí já era daí eu fui lá fiz e pronto acabou entendeu é um forte abraço gostou do vídeo curta compartilha se inscreve no canal me siga lá no Instagram também né que é o do oficial e no Facebook também tá os demais links aí pra pra parte do social media eles estão aí na descrição do vídeo tranquilo então beleza galera era isso obrigado e fui é não liberou destaca quando se finaliza o vulcão frio cara eu já finalizei o vulcão frio meu deus cara o que eu quero com o google ok o meu peru azul cara acabei de finalizar o vulcão fêmeo por que que não deu bom nossa mínima ideia cara hell hell to hell então galera aí já é um problema que eu não consigo administrar por que porque simplesmente é algo do vulcão fêmeo que eu já finalizei o vulcão fêmeo e não tá dando certo estranho muito estranho vocês viram que eu completei lá no normal vamos ver se eu completo no real né e acho que eu até tenho essa esse vulcão fêmeo porque demorou pra cacete cara é muito chato fazer isso daqui porque os monstros são muito fortes principalmente no real se não der boa eu vou ter que usar o panda de vento pra vir aqui porque ele é forte pra caramba mas eu vou usar amigos aqui pra passar e se não eu não teria completado as três estrelas né isso que eu achei estranho e mesmo se você já tivesse completado ou tá bugado mas eu vou terminar esse vídeo assim porque eu fiquei meio decepcionado ali com a questão de completar o vulcão fêmeo ou vou ter que fazer todos no normal de novo pode ser isso mas eu ainda vou testar como é que é o completar né porque só fazer o último não tá dando boa né ele não explica também o que tem que fazer aí é meio decepcionante mais paciência né aqui antes eu não chegava nessas partes aqui e outra se você já tiver talvez o vulcão fama digamos assim pronto na verdade e acho que é bom eu testar porque vai vir energia ilimitada amanhã ou depois no final de semana que tem mais um evento também de aniversário dos três anos eu sei que esse gameplay foi bem longo talvez chato pra muitos né essa música de fundo aí não sei se ficou alta pra caramba eu diminui ela mas enfim vai terminar de matar ali e aí eu completei o vulcão fama beleza novo tempo ó a recompensa ó lá eu dropei um real round e acabou cara cara realmente não sei aumente de nível rápido quando você finalizar quando você finalizar primeiro andar da fortaleza muito estranho galera simplesmente tá aqui ó eu já completei o vulcão ou eu vou ter que fazer todos de um em um pra testar né do um ao tal mas tá bem estranho bem estranho mesmo mas sei lá paciência as vezes o jogo é meio bugado os eventos não explicam certinho vou procurar outros vídeos tá quem fala só finalize mas já estava finalizado há muito tempo então talvez seja um bug muito louco mas enfim então até o próximo vídeo vou ficando por aqui se você quiser terminar de assistir aí vamos ver se vai liberar esse esse gigante que vê que tipo de missões vão vir passe o piso tal passe no seu piso passe mim mim blá 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 né aí complica mais paciência estranho cara tem umas missões que você não entende os caras não explicam certinho se fica ali se ferrando o melhor foi da runa né você só equipa uma runa lá a 8 ele já entende e daí já era ó 25 segundos cara muito bom nossa aí ó pergaminho místico valeu a pena eu ter gravado aqui ó liberou a missão ó há uma mensagem blá 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 tipo é uma nova aprendiz assim como eu acho que isso daqui não vai ser direto ó aí ó ah legal cara entre na fortaleza gigante você vai conferir nossa você deve conferir ai meu deus só fazer isso ganha uma pix conquista peso 3 ganha um grifo ó diminua o ataque ó o poder de ataque gigante é muito poderoso como eu disse antes blá 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 meu conselho é usar o grifo de vento cara legal cara beleza blá blá ah esse daqui eu também consigo conquistar o pergaminho místico blá 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 remover efeitos maléficos o efeito de escuridão é o melhor monstro para remover efeitos maléficos ó ela te dá dica hein você precisa usar o endogame de luz para remover efeitos benéficos ó endogame de luz eu não tenho endogame de luz mas o pessoal deu uma dica para eu gastar nossa 10 mil de hp porra bicho sujeira que parrona existe fogo de energia para injetar o gigante a coisa mais importante do monstro eu escolhi que tenha pelo menos 10k para aguentar o ataque do gigante tá preparado legal cara vai dando dica dando dica dando dica né aí você faz o gigante não entendi isso daqui destrava quando você finalizar o vulcão feimo cara não sei vou ter que procurar na internet o vulcão feimo já está finalizado ou é passar todos os mapas level normal porque cara já finalizei cara o real é o vou tentar fazer o modo normal tudo de novo não dê boa vou fazer tudo de novo modo hardware e modo real um por um estranho não entendi né tirando esse pequeno bug louco beleza essas missões não sei se isso vai ficar para sempre ou se vai resetar toda semana não sei eles não informam aqui a princípio é só uma vez na vida e tipo acabou entendeu até onde me vai informações mas daí paciência né paciência mesmo é legal cara mas só com esses pequenos problemas né pequenos problemas mesmo é complicado quando o jogo ele não explica como que você vai fazer para destravar alguma coisa né mas enfim é isso eu vou ficar por aqui e foi eu vou ficar eu vou ficar